Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto é a que eu te amo separa A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não, não Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A cara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não, não Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesão topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Nosso tesão Mas foi só eu colocar sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Tá ali na minha nossa Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama é três minutinhos, virar de lado, caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ainda começa de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê cantou e se vai morrer de fome Cê cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Quero ouvir só vocês, só vocês, vem Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse, até o nome do companheiro Cê cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Faz uma mágica aí pra gente só Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Quantos dias conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você E aí Eu não vou saber me acostumar Sem pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Demais Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir no coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade o mar que era Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Notório é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal Notório é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal 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 O que é isso? Você tá perdendo, é só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, torce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava, vejo novo, duvidou A mente achara cheio, mas gostoso quanto a gente já chorou O arquebide medo todo, torce o olho que sai mais o corpo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que você tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar, foi top demais Foi foda demais, torce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava, vejo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso quanto a gente já chorou O arquebide medo todo, torce o olho que sai mais um pouco Você viajou, achou que eu não achava, vejo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso quanto a gente já chorou O arquebide medo todo, torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima, senhoras e senhores, Hugo e Guilherme Bevezar Muito obrigada Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história? Desce, só Que bom e prédio, né? Todo fim de briga é assim Você fecha a cara, arruma as malas Aperta o elevador, nem espera subir Muda de ideia, volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou E de você o que sobrou Só a saudade seu cheiro elevador Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que ela voltaria O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade seu cheiro elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade seu cheiro elevador E de você o que sobrou E de você o que sobrou Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência Você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que você o que sobrou Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Vem, 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 vem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Seu risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Seu risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Seu risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo E pode até tentar fazer Seu risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Me amassou aqui Me amassou aqui, quase quebrou minha coluna Alô? Oh, 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 oh Você lembra dessa? Ô coração O caboclo que não tá preparado, ele arreia Não dá conta não Segura no cão Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E a pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Essa era a época que a gente começou a beber cachaça A gente viu a tua Mentira, já tinha 11 anos que eu vivia Você põe lá longe Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E na coma da paixão Vem, 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 vem Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso amar outra mulher Mamãe Eu quero ser o amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Será que os mil lembram dessa? Puxa, Marquinho! Meu Jesus amado Pra todos vocês Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Só vocês agora vem, vem Sofro e morro todo dia Um dia eu te levo Um dia eu te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tenho o bastante Pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Isso aí Obrigado, gente Desconfiei dos seus amigos Dos meus De todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Tem o tempo que seu beijo anda Pra começar de novo Ela falou Achei Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem golo Nem nada Apretei o fogo Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz um ar mais Cair pra gente Só Não teve grito Nem golo Nem nada Apretei o fogo Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz uma mágica Aí pra gente Som Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava E vai começar de novo Ela falou assim Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem golo Nem nada Apretei o fogo Cê entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz uma mágica Aí pra gente Quero ouvir só vocês Só vocês Vem Não teve grito Nem golo Nem nada Apretei o fogo Cê entregou ligeiro Até o nome do companheiro Cê cantou isso E vai morrer de fome Faz uma mágica E pra gente Faz uma mágica E pra gente Som Apretei o fogo Cê cantou isso Vamos que vamos Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência Você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Vem, 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 vem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem De amor pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô, me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente Enlouqueci Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Amor pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô, me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem E pode até tentar fazer Se o risco eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Me amassou aqui Qual é que é a broma coluna? Tá louco? O velho é amor antigo O velho é amor antigo Tudo em liberdade 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 Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto O balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito E aí, Hugo Guilherme Próximo posto Marília Menor Sabe o que aconteceu? Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena que tudo Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Pena A rainha, a senhora, a senhora Existem dois tipos de pessoa Numa ficada A que eu te amo junto É a que eu te amo separa A vida do solteiro É uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe Quem tá apostando o coração A gente, por exemplo Achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Mas você não pensava assim não Não Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão Nosso tesão Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Tá vendo? Tá vendo? Só acredita agora Porque tá doendo Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passe o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passe o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Vejo um novo duvidor A mente achara cheio Mas gostoso Quanto a gente já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais O corpo Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passe o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Passe o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou O arrependimento todo Passe o olho que sai mais Um pouco Você viajou Achou que eu não achava Beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Enquanto acha que já chorou O arrependimento todo Passe o olho que sai mais Um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bevezar Muito obrigada Você lembra dessa? Ô coração O caboclo que não tá preparado Ele arreia Não dá conta não Segura no cão Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos Que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E a pouco a pouco A solidão E o silêncio Me abraçam Minha alegria Passou Só as lembranças De amor Não passam Essa é a época Quando começou Beber cachaça De boi a tua Mentira Já tinha 11 anos Que eu vivia Você põe lá longe Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar Seu calor Se eu te magoei Desculpa Estou aprendendo O que é o amor Nas noites mais escuras Dos bares Nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E na coma Bota a paixão Vem, 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 vem Eu quero ser o amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Mamãe Eu quero ser o amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Será que os mil lembram dessa? Puxa, Marquinho! Meu Jesus amado Pra todos vocês Não dá pra esquecer Teus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer O cheiro E o ouro do cabelo A me iluminar A vida passa Tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir Bem mais além Só vocês agora vem, vem Sofro e morro todo dia Um dia eu te levo Um dia eu te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante Pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Isso aí Obrigado gente Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história Desce e sobe Todo fim de briga é assim Você fecha a cara Arruma as malas Aperta o elevador Nem espera subir Muda de ideia Volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu Trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador Mas dessa vez desceu Trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade do seu cheiro no elevador Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Todos os dias conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz o meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está bem Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura, não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você A noite cai, o frio desce O frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva atrás O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade o mar que era Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Motor é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal Desconfiei dos seus amigos Dos meus De todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo Tem o tempo que seu beijo anda Meio cho-cho Marcando é três minutinhos Virar de lado Caindo de sono Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava Ainda começa de novo Ela falou Achei Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o bloco Você entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou E se vai morrer E se vai morrer De fome Faz uma mágica E pra gente Som Não teve grito Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o bloco Você entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou E se vai morrer De fome Faz uma mágica E pra gente Som Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava E vai começar de novo Ela falou Achei Achei Sem fazer muito esforço Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o bloco Você entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você cantou E se vai morrer De fome Faz uma mágica E pra gente Quero ouvir Só vocês Só vocês Vem Não teve grito Nem rolo Nem nada Apretei o bloco Você entregou ligeiro Até o nome do companheiro Você plantou E se vai mover de fome Faz uma mágica E pra gente Som Faz uma mágica E pra gente Som E se vai mover de fome Vamos que vamos Vamos que vamos Olha só Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência Você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembrou? Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente? Enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê Tá ausente E você nem aí Só entrou no carro E foi embora Vem, 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 vem Eu só mandei mensagem Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Seu coração é de quem? A gente é casa O velho é amor antigo O que Guilherme é o vive no pelo em Campo Grande Com o pai Será que não lembra mais da gente? Nem me olhou quando passou na frente? Enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê Tá ausente E você nem aí Só entrou no carro E foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Ciúmes que eu não ligo Pode tentar fazer A gente é casa O velho é amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer Ciúmes que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo E pode até tentar fazer Ciúmes que eu não ligo A gente é casa O velho é amor antigo Me amassou aqui Quase quebrou minha coluna Tá louco Boa tarde Campo Grande Existem dois tipos de pessoa Numa ficada A que eu te amo junto E a que eu te amo separa A vida do solteiro É uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe Quem tá Apoçando o coração A gente por exemplo Achei que era Além de um colchão Mas você Não pensava assim não Não Me amava dentro De uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava Eu vizendo A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente por exemplo A gente por exemplo A gente por exemplo Achei que era Além de um colchão Mas você Não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu vou te dar as contas As horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem vai dar pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Ontem te encontrei Você estava tão bonito Você estava tão bonito Demais Eu não consigo te enganar Sei que você ainda tá firme Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura, não ouvir no coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade O mar que era Queria sempre essa alegria Viver sonhando Quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal